Então, vamos lá, continuando o nosso estudo desse reforço, questão 17. Em um estacionamento, há quatro automóveis. Em cada automóvel, há quatro rodas. E em cada roda, há quatro parafusos. O total de parafusos desses quatro automóveis é quanto? Gente, pra remarcar a X aqui, nós temos que fazer continha, né? Nós temos quatro automóveis, né? Nesses quatro automóveis, quantas rodas há ao todo? Porque se cada um deles tem quatro rodas, a gente tem que descobrir quantas rodas há ao todo nesses quatro carros. É muito simples, se cada um desses tem quatro, é só fazer quatro vezes quatro. São quatro carros, cada um tem quatro rodas. Quatro vezes quatro, 16 rodas. Certo? Nós temos 16 rodas. Para saber a quantidade de parafusos, aqui fala que em cada roda há quatro parafusos. Cada rodinha dessa das 16, nós temos quatro parafusos. Então, agora é só fazer 16 vezes 4. Quando eu multiplico 16 vezes 4, dá 64 parafusos. Qual é a alternativa correta, gente? Não é a B nem C, é a letra D de dado. Fácil, né, gente? Que coisa mais fácil.